Bem, hoje, neste dia tão importante de luta, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Fábio Barzon, ele que é coordenador da Vigilância em Saúde aqui no município de Humarama. Seja muito bem-vindo, Fábio. E a gente continua falando aí a respeito da AIDS. Como é que estão os casos aqui em nossa cidade? A gente ouviu agora na reportagem, né, que foram registrados 26 novos casos no ano de 2016, mas tem bastante gente que está passando por tratamento. Com certeza. Hoje nós temos quase 300 pessoas em tratamento dentro do nosso ambulatório. Então, a gente está trabalhando durante toda essa semana uma campanha de mobilização para que a gente consiga captar mais casos, né, que tem talvez pessoas que são soropositivos e nunca realizou o exame. Então, a gente está nessa campanha orientando, abrindo as portas para que todos façam o teste e todos façam o tratamento. O que vem sendo feito já pela Secretaria no decorrer do ano? O ambulatório, ele oferece todo o tratamento gratuito para qualquer pessoa que tenha doença. Então, todas as segunda-feiras, conforme o doutor Ricardo já citou aí na reportagem, a gente oferece gratuitamente os testes, né, tanto HIV como sífilis, como hepatite B e C, né, e a gente faz um trabalho todo de orientação em escolas, né, na comunicação. Então, a gente prioriza muito esse trabalho para que as pessoas fiquem cientes do que vem acontecendo, tanto em nível nacional como em nível municipal. O doutor Ricardo citou aí a nossa média durante o ano, né, estamos acima, mais casos do que a média nacional. Então, a gente tem que priorizar muito esse trabalho, tentar identificar o mais rápido possível esses casos para que tenha um tratamento com eficácia. Quais as formas de contágio, né, da doença? De repente, a pessoa que está em casa não sabe como se prevenir, não sabe como que acaba pegando essa doença, né, às vezes acha que é somente pela relação sexual, mas tem outras formas também de contágio, né, Fábio? Fica alerta. Tem, com certeza, né, a maior forma de transmissão é a relação, né, sem o uso de preservativo, né, então essa é uma transmissão que a gente tem observado em maior número, tanto nacional como municipal, né, mas tem outros tipos de contágio, né, através de seringa, né, uso de drogas, que muitas pessoas acabam contraindo com o uso de drogas, né, Então, TSTs em relação de hepatites, questão da manicure, questão do, né, que vai e acaba fazendo num lugar que não conhece, num lugar que não tem as adequações necessárias para fazer todo o trabalho, né, então isso são formas de contágio que acabam aparecendo no nosso setor, então por isso a gente pede atenção da população, né, que faça todos os trâmites corretos, né, relação sexual sempre com preservativo, né, se cuidando, mesmo tendo a relação com o parceiro de casa, eu acho que é importante isso aí, porque a gente acaba vendo casos, né, que aparecem no setor, né, de marido, mulher, e acaba um tendo, o outro não tendo, então a gente sempre prioriza isso aí. Bem, é importante a gente lembrar também que a partir do momento que a pessoa descobre que tem essa doença, ela é acompanhada, né, 100% pela Secretaria de Saúde. 100%, né, o ambulatório está de porta, está aberto, é feito todo o tratamento, toda a medicação, é totalmente gratuito, né, nós temos pessoas lá com 20 anos que é portador do HIV, né, e está em tratamento, sem nada de diferente, sem nenhum risco à saúde, desde que faça o tratamento correto, né, então isso a gente oferece, a Secretaria de Saúde oferece a todos os pacientes. Bem, se porventura alguém tiver interessado em fazer esse exame, daí deve procurar o posto central, onde é que fica o posto central? O posto central fica ali próximo à delegacia, o nosso ambulatório, ele é no segundo piso, então toda segunda-feira, das 8 até as 11h30, a gente oferece todos esses testes, que a gente citou aqui, gratuitamente, né, os demais dias, as unidades de saúde também têm esse teste para ofertar à população, né, então procure a unidade mais próxima da sua residência, que você faça parte para realizar esses exames. É, e se porventura alguém que estiver assistindo ainda quiser, e hoje dá tempo, ainda está tendo aquela ação que vocês começaram no período da manhã, segue durante todo o dia? Hoje a gente encerrou ao meio-dia, né, hoje a nossa ação encerra ao meio-dia, que o nosso horário de trabalho, ele está sendo um pouco menor, até as 14h, então hoje a gente encerra ao meio-dia, mas segunda-feira a gente está ofertando novamente, é só aparecer no ambulatório que a gente já realiza. Fábio, aproveitando a sua presença aqui no P Notícias, queria falar um pouquinho com você também a respeito da dengue, né, que agora a gente está chegando aí nessa época que tem uma maior facilidade para a proliferação do Aedes aegypti, né, que agora a gente tem calor, tem período de chuva, então o que você pode falar para a gente a respeito de números, foram registrados novos casos da doença aqui em Humuarama, nós já estamos fechando o ano de 2016, como é que ficou aí esse ano de 2016, e o que tem programado de ação agora para essa época do ano? A gente realizou na semana passada uma ação contra a dengue, né, mobilizando toda a população, porque a gente entende que essa é uma época muito importante, apesar de números do segundo semestre seja zero, eu acho que é um número muito importante em relação dos casos que pode aparecer em 2017, né, então a gente acaba descuidando um pouco nesse final do ano por ver um índice zero de casos positivos, né, mas a gente sabe que a prioridade é cuidar agora, se a gente conseguir fazer uma prevenção agora, a gente vai conseguir 2017 sem nenhum caso, né, nós temos o índice do Lira nosso de 1%, dentro do preconizado, porém nós temos três localidades acima de 5%, então o risco de uma epidemia nessas localidades são gigantescos, né, e a gente sabe que as pessoas que moram em tal localidade, elas trabalham em outra, fazem compra em outro supermercado que não é da região, né, e isso acaba gerando uma epidemia dentro do município, então a gente pede todos os devidos cuidados em relação à água parada, material reciclável, né, chuva e calor agora nesse final de ano, que assim a gente vai conseguir ter um 2017 mais tranquilo.